Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga... É isso aí, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo, o vídeo da segunda-feira! E quero já desejar os parabéns ao nosso inscrito da semana, que é o Coalha. O game, eu acho que é Coalha... É o Coalha, ele vai comentar aí o vídeo... O que é Coalha? Que negócio... Coala, Coala, Coala. Gente, é o seguinte, nós hoje estamos trazendo pela segunda vez no canal... Clash Royale. Como prometido, Clash Royale, para que a gente possa mostrar como é que está, gente. Bom, como você vê, eu estou com 1.355 pontos, eu tive uma grande queda e eu estou com... Tive uma grande queda, mas eu já cheguei a 1.539, eu acho, troféus, mas tem hora que você ganha todas, mano, e tem hora que você perde todas. Bom, galera, é o seguinte, chega de blá, 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 está comigo o Mano Miguel, né? E aí, galera, beleza? É isso aí, isso aí. E eu quero mostrar primeiro para vocês, eu quero fazer um grande com vocês. Está aí o convite, que é... Família HV, ou seja, Família Hora Vaga. Esse aqui, galerinha, eu fiz questão de criar o nosso clã, o clã do canal, ou seja, nós... Mano Miguel, já pediu, cara, eu vou te doar, tá? É... Nós criamos o clã, galerinha, para você que é do canal, que assiste esse vídeo e tem Clash Royale, para entrar no nosso clã e participar aí diretamente com a gente, beleza? Eu quero mostrar outra coisa para vocês também, eu estou na Arena 4, mas... Eu estou na Arena 4, bem? Acabei de cair para a Arena 4, né? Não, mentira, você está na Arena 3. Praticamente eu estou na Arena 4. Não, você está na Arena 3. Eu estava na Arena 5 e tive uma quedinha, galera, vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o deck que eu estou jogando atualmente, né? Vocês podem ver, eu estou usando aí o corredor, eu estou usando os lanceiros, eu estou usando o mágico de fogo. É Mago Jumento. Mago do Fogo. Estou usando também a Mosqueteira, estou usando a minha... Estou usando a carta Espelho, que tem hora que dá certo, mas tem hora que é uma bosta. E estou usando a Horda de Servos e as Flechas, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora todas as minhas cartas. Primeiro eu mostrei essas duas cartas tops também. Isso. E agora as minhas cartas das cartas comuns. Galera, eu estou com muita carta, velho. Eu estou com quase tudo. Estou usando para mim duas cartas, que é o Mago do Gelo. Você disse que era uma. Mas é uma porque eu estou na Arena 4. Quando eu for para a Arena 5, é o Mago. E aquele monstrão lá, que ele sai voando assim. Lava Round. É, eu acho que é esse bicho aí mesmo. É sim, homem. Tá bom, beleza. Homem. De feitiço do... Do veneno. Eu tenho essa cartinha nova aí também, que é o Espírito de Fogo, que é mó da hora. Mó da hora. Tem a carta do choque. Tem isso aqui. É Lâmpago. Que produz esses bichinhos aqui, que é o Espírito de Fogo. Eu tenho o Jumento. Cara, eu tenho tudo. Eu não consegui ainda, galera, montar um deck legal, beleza? Eu tenho aí o Barril de Goblins. Também tenho. Eu tenho... Cara, eu tenho praticamente tudo. Eu tenho tudo. Só está faltando duas cartas. Eu tenho tudo também. Nós vamos fazer uma batalhinha aqui de apresentação. Eu e o Mano Miguel. Eu vou usar o meu deck, que eu tenho usado atualmente. É um deck que é bom e não é. Vai, Mano Miguel. Põe. Vamos batalhar agora, galera. Não, eu não quero. Para mostrar para vocês que eu tenho melhorado bastante. Mano, na moral, vai cagar rodando. Olha, nível 7. Vamos lá. Estou quase nível 8 também, galerinha. Mano Miguel, joga-se sem olhar para cá, por favor. Não. Agora ferrou. Eu não tenho carta para defender. Mentira, eu não sei. Vou colocar aqui também esse mago. Sai daí, Mano. Na moral. Agora ele escolheu a carta correta, mas ele usou a carta errada. Bom, nós lançamos... Que lixo, Mano. ...góbulos de servos. Relaxa. Ao mesmo tempo, vamos tirar um danozinho da torre. Beleza. Que lixo. Sai daqui, Mano. E nós ferimos ele lá. Caraca. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ferimos eles. Vamos sofrer algum dano? Vamos. Mas isso é algo que... Que lixo. Isso é algo que é relevante, tá? O quê? É irrelevante. Você disse... Vai você, cara. Welcome, girl. Faz sua jogada aí, vai. Vai você? Faz sua jogada, vai. Não, estou falando sério, Mano. Faz sua jogada. Faz sua jogada aí. Beleza. Ele vai assar agora a nós. Mas a gente... A gente pode derrubar essa primeira torre dele. Não, 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 não. Já era. A primeira torre foi embora. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Vamos rai caga rodando na moral, velho. Que isso. Serão, né? Que bosta, Mano. Aí, aí. Defendemos bacaninha, não foi, galerinha? Bacaninha. Vocês gostaram que eu usei aí o corredor? Os dois com a carta espelho. Foi muito da hora, mano. Muito decente mesmo, de verdade, velho. Então, mosqueteira contra mosqueteira. Não, que eu estou atingindo a torre. Ah, ela está atingindo a torre. Ele quer dizer, gente. Eu disse ela. Foi mal. Tu sai daqui. Boas, boas. Ele tem tudo para derrotar essa minha primeira torre aí. Cala a boca. Mas a gente vai jogar no Tranquilo aqui. Bom, como ele usou, vamos usar mais uma vez os servos, né? E ao mesmo tempo, vamos detonar ele aqui. Isso, galera. É o seguinte. Vamos jogar com calma, com paciência. E vamos em busca de três estrelas. Vamos tentar as três estrelas. Olha aqui, mano. Mas eu acho que o tempo não vai nos permitir três estrelas. Cala a boca. Não vai, não vai. De jeito nenhum, não vai. Ah, caraca. Você não colocou um jumentinho ali, né? Safadinho. Meu pintinho amarelinho. Ó, essa primeira a gente ganhou, hein? Ganhamos a primeira. Ganhamos a primeira com tranquilidade. Vou até deixar o tempo acabar. Quase que eu ia ganhar. Vou deixar o tempo acabar. O jumentinho gosta que eu ia ganhar. Você perdeu, otário. Gente, eu vou falar o seguinte. O Tazercraft não tem o mascote dele, que é o Gutinho. A gente aqui é o jumentinho. É, a gente tem o jumentinho. Galera, aí também, lembrando da... Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Lá vem bosta. Cara, foi muito top essa vitória. Não, não, não. Não, não. Vamos... Não, não, não. Eu quero que vocês assistam comigo, porque foi muito épica. Quando eles foram no grupo, eles assistem. Ah, peraí. Aqui. Cara, foi muito épica essa vitória, galera. E eu quero que vocês curtam comigo. Eu vou ditando aqui pra vocês. Que lixo. Cara, foi uma virada extraordinária. Ah, deixa o que eu vou dizendo. Bom, rapidamente, o Mestre Parei lançou ali... Não, você não vai falar nada. Quem vai falar só eu, porque foi muito épica. Quando eles foram no grupo, eles assistem. Ah, peraí. Aqui. Cara, foi muito épica essa vitória, galera. E eu quero que vocês curtam comigo. Eu vou ditando aqui pra vocês. Que lixo. Cara, foi uma virada extraordinária. Ah, deixa o que eu vou dizendo. Bom, rapidamente, o Mestre Parei lançou ali... Não, você não vai falar nada. Quem vai falar só eu, que foi eu que batalhei. Cara, e pra mim, eu levei uma surra, velho. Eu digo, caraca, eu vou perder feio. Mas vocês vão perceber aí que... Tu não tá falando nada. Olha só esse ataque aí. Pronto. Praticamente, eu já perdi uma torre e praticamente não causei quase dano a ele. Aí, olha o que é que ele vem, cara. Ele vem com um príncipe, velho. Ele vai deixar a minha torre ir só um lixo. Eu sou um príncipe de celeste. Só um príncipe. Olha o que só um príncipe fez. Eu tô com duas torres, cara. Quase indo, velho. Eu também. Aí, vamos tirar mais uns pontinhos danos dele lá. Aí, agora... Aí, eu disse, pronto. Ah, consegui virar o jogo. Mano. Quando eu disse, consegui virar o jogo, velho. O cara veio endemoniado, velho. Eita. Presta atenção. Ó. Pronto, eu já era. Ah, não. Aí, eu defendi. Foi verdade. Verdade. Ele nem sabe como é que é a luta. Eu não lembro, velho. Já tive milhões de partidos depois dessa. Ah, já ganhei as luta. Bom, e eu quase levando a torre dele, eu disse, não, eu tô por cima, né? Tô bonzão mesmo. Aí, o cara vem com um corredor. Cara, corredor é muito difícil, mano. Ele achou que eu ia... Ah, velho. Ele acertou. Ele vai levar a minha, eu vou levar a dele. Foi. Só que a outra torre... Ó, já era, velho. A outra torre... A outra torre eu não causei quase dano, mano. E ele levou, ele levou. Ele levou minhas duas torres. Aí, eu disse... Aí, eu disse a ele, né? Muito bem, você joga bem. Viado! Não. Aí, ele agora vai começar o ataque na minha principal. E eu digo, pronto, me ferrei. Olha só, velho. Uhum... Olha o ataque que o cara vem. De novo, acabou. Aí, o cara... Aí, você pensa comigo. Caraca, ele vai se defender disso? Mano... Olha só, eu quase fui, velho. Aí, eu usei a tática dos ninjas lá. Usei os dois... Tática dos ninjas. Os dois coisinhas lá. Levei mais uma torre dele e fui lá. E, ah, já é ípia e bufo. É, ípia e bufo. Aí, eu tô quase levando, ó. Ai, meu Deus. Vai, cara. Foi muito épica essa virada, mano. Eu tava... Ó, 600 lá e 500. Eu digo, pronto, me entorei, velho. Olha só o que é que ele fez comigo, gente. Nove segundos. Oito segundos. Eu digo, vou perder. Vou perder. Vou perder. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ganhei. Eu não acredito. Você quer que eu vá a vitória épica? Cara, eu tava perdido, velho. O tempo se acabando. Ele já tinha jogado um baúzinho. E eu venci, galera. Sério, eles vão mais uma. Vai pra merda. Sério, eles vão mais uma. Vai pra merda. Não vamos mais uma, porque o tempo já se foi. Bom, galera, então você, você é nosso convidado. Procure aí, família-hv, beleza? Família-hv, nós estamos precisando de novos colaboradores. Vai cagar. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Parabéns ao inscrito da semana, que é o Koala. Valeu, mano, Miguel, por participar. E não esqueça, deixe seu like. Vamos bater meta aí de 20 likes pra ajudar aí o crescimento do canal. Lembrando que estamos chegando a 1.600 inscritos. Ou seja, só falta praticamente 400 inscritos pra gente chegar na nossa meta de 2 mil. Muito obrigado, galerinha. Então é isso. Valeu e fui! Fui!